Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma terça-feira abençoada em nome de Jesus Salmo 35, versículo 4 diz Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim Aqui nós vemos a continuidade da experiência de Davi Que não usava seu próprio braço nem sua própria força para se defender Mas nós vemos um homem que orava ao seu Senhor, ao seu Deus Para que ele pudesse o proteger Confundindo aqueles que buscavam tirar-lhe a vida E fazendo com que retrocedessem envergonhados os que tramavam algo contra Davi Olha só irmãos, na nossa vida nesse mundo Às vezes no ambiente de trabalho Às vezes na escola, na universidade Em muitos outros ambientes nós podemos ser vítimas de pessoas que tramam contra nós Mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne A nossa luta é contra os principados e potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso Por isso que a nossa vitória não está na nossa ação Não está na nossa força A nossa vitória está na nossa dependência do nosso Deus Porque ele sabe o que é melhor para nós E ele sabe como nos defender E como é glorioso, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve todos os dias Ver a mão de Deus agindo a nosso favor E nós podermos experimentar a ação de Deus Sem movermos um dedo sequer Isso é glorioso demais Mas muitos filhos de Deus têm perdido essa experiência Pelo fato de tentarem resolver seus problemas por sua própria força Utilizando sua inteligência, sua capacidade Ao invés de irem em oração na presença de Deus Essa é a nossa verdadeira necessidade Que o Senhor possa realmente ganhar o nosso coração Para que nesses tempos finais que antecedem a volta do Senhor Jesus Nós restaurarmos a nossa fé A nossa confiança E a nossa segurança De que o nosso Deus É aquele que nos guarda E aquele que nos protege Senhor, nós ainda queremos te orar nessa manhã Para que tu possas ganhar o nosso coração Nos livra, Senhor, de ser pessoas que tentam se defender Que tentam usar a força, a inteligência, o braço O conhecimento Para querer fazer aquilo que na verdade o Senhor prometeu fazer Nos ensina, Senhor, a depender de Ti A confiar em Ti E mesmo nas circunstâncias mais difíceis A ainda ver que Tu és Deus E que Tu sabes o que é melhor para mim E para cada um de nós Por isso o Senhor nos ganha ainda mais Nos leva a confiar em Ti A depender de Ti E a Te buscar em todas as situações É o que nós Te pedimos Em nome de Jesus Seguro repousar Por Tuas misericórdia E até a próxima Tchau, tchau.